E agora nós terminamos os evangelhos, vamos entrar no livro de Atos, como foi precioso a gente revisitar aquelas histórias, as narrativas, os acontecimentos importantes que impactaram a vida e o ministério de Jesus e nós terminamos os evangelhos, lendo o evangelho de João, naquela perspectiva de que a história iria continuar, todos os evangelhos terminam com a perspectiva do que viria depois, né? A ressurreição de Jesus, a restauração dos discípulos, reagrupá-los em torno da pessoa de Cristo, sua ascensão e agora o que é que vai acontecer? Eles recebem um mandamento, um comissionamento de pregar o evangelho a toda criatura e aí o livro de Atos que nós vamos começar agora é justamente a história que veio depois. Jesus subiu para o céu, ressuscitado, no seu corpo glorificado e os discípulos ficaram aqui e agora eles vão ser os responsáveis para espalhar as boas novas do evangelho para o mundo inteiro. Então o livro de Atos vai ser escrito por Lucas e você tem logo no início ali a informação de que ele está escrevendo novamente para o seu amigo teófilo e depois de uma organizada pesquisa que ele fez para relatar o que aconteceu no período do evangelho que ele escreveu, ele vai participar dessa mesma pesquisa agora em relação ao início da igreja. De um ponto para a frente da narrativa ele vai fazer parte porque ele vai entrar numa das equipes missionárias de Paulo e de um momento para frente ele vai estar presente como testemunha ocular do que está acontecendo. Então como é que nós vamos chamar o livro de Atos? Vamos lá. Nós vamos chamar Atos de o início do povo triunfante. O que é esse povo triunfante? É a igreja do Senhor Jesus Cristo que está sendo formada a partir do capítulo 2. Então é importante você observar que todas as profecias do Velho Testamento que diziam respeito à obra da redenção foram cumpridas em Jesus. O Velho Testamento nós já percebemos ele não falava diretamente da igreja. Jesus veio para o que era seu. Os seus não o receberam como está escrito lá em João. Agora por causa disso a porta da graça foi aberta também para os gentios. Tem aí um aspecto teológico um pouco complexo que poderíamos discutir em outra ocasião mas resta saber agora que Jesus está formando um novo povo. A igreja é composta não somente de judeus mas de judeus e gentios salvos por ele. E essa é a história que vai começar a acontecer aqui em atos dos apóstolos. Então nós vamos dividir dessa maneira o livro primeira parte capítulos um até sete a igreja começando em Jerusalém. Você vai encontrar ali a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e você vai então começar a ter os primeiros passos digamos oficiais desse novo povo que é formado. Lembra que Jesus mandou que eles fossem suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está no comecinho do livro de atos capítulo 1 versículo 8. A ideia e o propósito de Jesus é que os discípulos espalhem a notícia do evangelho por todo o mundo. Por enquanto eles estão só em Jerusalém e os primeiros anos estão narrados ali nesses capítulos. Um início exuberante, intenso, pleno do poder do Espírito Santo, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo neles e através deles, curas, sinais, muita gente se convertendo, muitas das pessoas que se converteram participaram, votaram a favor, inclusive muitos principais sacerdotes fariseus, escribas e tal manipularam o povo para matarem Jesus por isso que a mensagem é dirigida primeiro para eles e são eles os primeiros a se converter. Lembra que dia de Pentecostes, cinquenta dias depois da Páscoa, então tinha passado só alguns dias, talvez menos de dois meses, entre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus e o que nós vamos ler nesses primeiros capítulos, especialmente até o capítulo 2 e 3 de Atos. Então, tudo está concentrado em Jerusalém, os discípulos estão todos ali, a descida do Espírito Santo acontece em Jerusalém, quando está toda a congregação de cerca de cento e vinte pessoas que tinham crido em Jesus reunidos e é ali que tudo começa. Mas nos próximos capítulos, oito a doze, nós vamos ver o avanço da igreja para a Judéia e Samaria, seguindo inclusive aquele plano que Jesus tinha dado. Só que não foi porque eles planejaram assim e intencionalmente foram para lá. O que aconteceu é que no capítulo sete vem a perseguição contra Estevão, Estevão é apedrejado, é o primeiro mártir da igreja e por causa daquela perseguição, todos menos os apóstolos são expulsos de Jerusalém e por onde eles vão, eles vão pregando o evangelho. Então, o evangelho chega nesse primeiro momento até a Judéia e a Samaria. Lembra lá? Jerusalém, Judéia, Samaria e agora quando chega no capítulo treze, a igreja chega finalmente a Antioquia da Síria e aí nós temos o início da igreja nos confins da terra. Já não é mais uma igreja apenas formada por judeus, a igreja em Antioquia vai ter lá gentios também, pessoas que são de raças diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, que pela primeira vez estão numa igreja local, como é a igreja de Antioquia. E aí, a partir do capítulo treze até o final do livro, capítulo vinte e oito, nós vamos encontrar as viagens missionárias de Paulo e suas equipes, levando o evangelho, plantando igrejas em muitos lugares e aí você vai ver o evangelho chegando inclusive até Roma e até os grandes centros das principais cidades daquela época. E aí, tem alguns que colocam um quarto item que é a igreja chegando até nós, Atos vinte e nove. Como assim Atos vinte e nove? Atos não vai só até o capítulo vinte e oito? Pois é, mas Atos vinte e nove virou uma expressão para dizer a igreja da nossa época, a igreja contemporânea, a igreja que está agora sob nossa responsabilidade. O evangelho chegou até nós e agora nós é que temos que continuar essa essa obra evangelizando as pessoas, levando pessoas a Cristo, formando comunidades de fé, igrejas locais e assim por diante. Então, é uma brincadeira aqui, Atos vinte e nove, Atos vai só até capítulo vinte e oito, mas não devemos nos esquecer que fazemos parte dessa história também, a história continua através de nós. Uma das coisas mais impressionantes que encontraremos em Atos é como aquele povo simples, aquela comunidade sem poder, sem articulação, sem poder econômico, sem poder político, conseguiu abalar as estruturas do Império Romano. O poder de Deus manifesto por meio daqueles apóstolos e das pessoas que iam se convertendo, das igrejas que iam sendo formadas, não podia passar despercebido. Havia, sem dúvida, uma manifestação sobrenatural, o Espírito Santo agindo por meio deles, fazendo aquilo que aconteceu no livro de Atos. Infelizmente, a história nem sempre foi assim. Houve época em que a igreja se deturpou, se corrompeu, se misturou ao poder político, ao poder econômico, interesses, heresias, muitas coisas tristes ao longo da história. Porém, a igreja de Jesus continua triunfante. A igreja estará no mundo enquanto ele não vier buscá-la e ele continua sendo o plano de Deus para alcançar as pessoas na nossa época. Infelizmente, há muitas pessoas hoje em dia que acham que não é necessário mais. A igreja é uma coisa institucionalizada, corrompida, decaída. Parte dela se tornou realmente isso. Mas existe o remanescente fiel, aqueles que realmente temem ao Senhor, que continuam fazendo o seu trabalho e se envolvendo com aquilo que é o mais importante, exaltar a Cristo e fazê-lo conhecido das nações. Então, vamos ver como é que tudo começou e vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos.